Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você, excelente semana. Ao que tudo indica, eles devem estar reunidos. Tudo indicava que esse encontro começaria às 18 horas. O que é preciso destacar? Já dá pra projetar o que eles devem definir? O que em Brasília as pessoas comentam, os congressistas especialmente? Muito bem, Daniel. Muito boa noite. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite a toda a nossa audiência. Sim, Pacheco e Haddad vão se encontrar. Pacheco rompeu aí mais uma vez o seu recesso, né, parlamentar. O Haddad voltou de férias e é uma bronca do Haddad, né? Então o Haddad é que vai resolvê-la. Havia muita especulação se outros integrantes da equipe econômica poderiam participar, se a Simone Tebbit participaria, mas não. Essa é uma bronca do Haddad, ninguém quer se meter. Foi o Haddad que anunciou a MP, foi o Haddad que disse que seria uma política pra teste, né? Política de tentativa e erro, uma coisa realmente nunca antes vista nesse país. Então vamos ver o que que sai dessa conversa. A gente aqui em conversas com as lideranças, né? Hoje o pessoal tá de recesso, você conversa por telefone com os senadores, com deputados. E é o seguinte, ninguém quer saber dessa MP da reuneração, ninguém quer saber de reuneração, até porque a reuneração, ela vai impactar no mercado, a gente vai ter muitas, muito provavelmente, demissões e efetivamente não dá pra entender o que que um governo dos trabalhadores está querendo fazer com o trabalhador. Porque, na verdade, a gente tá prejudicando o trabalhador. O empresário, ele repassa o custo, né, pro serviço ou pro bem que ele tiver comercializando. E nesse caso aqui, o projeto é inteligente, o projeto do senador Efraim, porque ele substitui, né, ao invés do imposto incidir na folha de pagamento, ele incide lá no lucro, né? Então, efetivamente, é um projeto importante, foi debatido mais de 10 meses, foi aprovado, depois o Lula vetou, depois derrubaram o veto, sempre com votações expressivas, então não faz sentido. Nesse projeto, essa decisão, essa MP do Haddad, ela tem um problema enorme, porque ela traz insegurança jurídica e ela afronta as prerrogativas do Congresso. Então, são duas frentes de ataque que transformam realmente esse projeto, essa MP, numa MP absolutamente indesejável. Eles estão tentando conversar sobre medidas paliativas, até mexer no fundo eleitoral, tirar um pouco do fundo eleitoral, pra tentar compensar o déficit fiscal, mas isso não vai compensar efetivamente, não vai repor a perda de arrecadação. Agora, a perda de arrecadação, essa perda alegada pelo governo, ela é uma perda dentro da lógica de um governo que só quer saber em expandir gastos e arrecadar mais e colocar a mão no bolso do trabalhador. Então, não é esse, não é realmente o caminho a se buscar. Você tem que buscar o caminho da reforma administrativa, da redução de gastos, o caminho de tornar o Estado mais eficiente, e aí sim. E você, na verdade, deveria expandir essa desoneração da folha de pagamento. Você deveria fazer a mesma coisa com todos os setores. Olha, política, política de desoneração, claro, ela não pode ser exclusiva pra A, B ou C. Mas, nesse caso, você vem com uma política desde 2014, desde 2012, melhor dizendo, no governo Dilma, que abrangia mais de 50 setores. Quando chegou no governo Temer, reduzindo pra 17. Você renovou agora essa desoneração justamente pra você dar segurança jurídica para o empresário. Agora, você estabelecer, olha, nós vamos ter um plano aqui de trabalho, um planejamento, um programa de incentivo pra setor A, B ou C, porque esses setores são os mais importantes hoje, que os mais vão gerar emprego, e a gente precisa estimular inovação tecnológica, etc. e tal. Ok. Mas você faz isso com prazo definido e pronto. Aí o empresário, ele fica confortável, ele tem o tempo necessário ali pra agir, pra fazer a sua produção dar certo, e depois, acabado aquele período, volta todo mundo pro mesmo regime. Então, o que falta nesse governo é planejamento e coerência. Sem planejamento e sem coerência, fica muito difícil colocar qualquer tipo de política na praça.